Meu nome é Favela, agora é sério. Estamos aqui com o secretário de administração, o senhor Jair Lupinassi. Senhor Jair, bom dia, tudo bem? Bom dia, Guto. Jair, juntamente com o secretário de gestão, o senhor Alexandre. Secretários, por que o CID, Centro de Inclusão Digital, que foi inaugurado dia 31, já faz mais de um mês da sua inauguração e até hoje não funciona? Obrigado pela oportunidade. Como você é sério, e agora é sério, nós vamos explicar. Obrigado. Guto, ali é o seguinte, há uma notificação para que nós coloquemos todos os centros de inclusão digital, os Acessa São Paulo, os Telecentro, com acessibilidade. Nós temos inclusive uma notificação do Ministério Público. Sim, existe um ataque em cima daquele Acessa São Paulo, acessibilidade ali. E em cima daquele Acessa São Paulo, já tem projeto que vai começar também a acessibilidade, e ali é um local adequado, há a necessidade de tirar o centro de inclusão digital da biblioteca. E você mesmo fez críticas várias vezes nas escadarias. Sim. Eu lembro muito bem. Então, Guto, o Alexandre Pontes, como secretário de gestão, começou a verificar local que atendesse também a descentralização aqui do Juditiva. E a ideia era atender o pessoal do Justino Ritas com a maior proximidade possível. Na 31 de março, tem aquele imóvel que foi conversado com o proprietário, foi acertado o aluguel, no entanto, entramos em contato com a Embratel, e a Embratel nos deu um prazo de uma semana a 15 dias para a implantação da antena. Pois bem, quando a Embratel verificou que teria que ser uma transferência de local, então teria que ser oficiado um novo endereço, um novo pedido, o que já foi feito, pós-inauguração. E ainda estamos aguardando a boa vontade da Embratel. O secretário Alexandre, que vai dar esclarecimento também, ele, preventivamente, junto comigo, tiramos os equipamentos e voltamos para a educação, para resguardo. Porque se ainda não estava em funcionamento, por aguardar uma instalação da Embratel, nós tiramos os equipamentos. Mesmo assim, eu sei que você vai perguntar e eu já vou adiantar. Queira, no prédio, nós não pagamos um centavo de aluguel. Vocês ainda não pagaram? Não pagamos não, até porque a proprietária pediu 30 dias para mudar o IPTU, tá certo? E, nesse intervalo, sem conhecimento da prefeitura, sem conhecimento de nenhum secretário, aquele prédio foi vendido. E nós estamos agora contestando quem nos alugou, tá certo? Certamente isso que eu ia te perguntar, secretário. Como que vocês alugaram um espaço onde foi vendido? Em pouco tempo. Isso não estava no contrato? Não. Não foi redigido nenhum contrato? Acabei de falar pra você. Não pagamos um centavo porque não se paga aonde não tem contrato. E como ela pediu 30 dias para mudar o IPTU, nós concedemos, o secretário Alexandre de Corso com ela, concedeu esse prazo. E não pagamos. Quando fomos fazer o contrato, ficamos sabendo que o prédio estava vendido. Como nós fomos vendidos nessa semana. Quer dizer, não houve prejuízo financeiro pro governo? Nem um centavo. O único prejuízo foi emocional, né? Toda aquela festa, inauguração, que não valeu de nada. Que valeu sim, sabe por quê? Porque a acessibilidade vai ser dada à população e vai ser colocada aqui em funcionamento. Quem garante que o novo proprietário gostaria de alugar pra vocês ou pelo valor que foi combinado? E quem garante que tem que ser ali obrigatoriamente? Pode ser outro local. O importante é atender a população. E onde seria esse outro local? Já está em busca? Ainda estamos em busca. Ainda não sabemos. Mas que vai ser atendido, vai. Até porque o seguinte... E que não vai mais ser ali também, não vai. Não, sabemos. O Alexandre já está em conversação com o novo proprietário. Pode até perguntar pra ele. Senhor Alexandre, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Senhor Alexandre, por que vocês fizeram um contrato verbal? Porque nós fizemos um contrato verbal? Sim. Porque assim, quando nós estamos conversando com a proprietária, a proprietária nos garantiu, junto com o Vitamente e o Jair, que ela estaria alugando pra nós um valor X por mês, e que ela só pediu um prazo pra nós. Que esse prazo fosse dado pra ela, pra ela resolver o problema do IPTU, na casa dela, pra poder fazer algum contrato com essa pessoa. E nesse intervalo de tempo, na instalação também da antena, que até eu conversei com ela, que seria legal até ela estar cobrando também o aluguel a partir da instalação dessa antena. E ela nos garantiu que não tinha problema nenhum. E foi quando eu fiquei sabendo, pela filha dela que trabalha aqui, me procurou, falou assim, ó, nós temos um probleminha que minha mãe vendeu a casa. E eu estou correndo atrás pra achar esse proprietário. Porque eu já fui atrás dela, isso que é um japonês, eu não sei, a pessoa. Que tem uma pessoa que tem contato com ele, que foi quem foi intermediou. Vocês ainda têm a vontade de que seja feito ali ainda? Ah, beleza, que legal. Tenho a vontade ali. E eu estou atrás do telefone dessa pessoa que intermediou com essa pessoa que comprou aquela propriedade, pra ver se ele tem interesse no aluguel. Se ele tiver interesse no aluguel, se o valor for o mesmo... 450 reais mensal. Isso, se for o mesmo, nós continuaremos ali. Se for mais, eu vou estar, ou pra 31 de março, ou na nossa hora parecida, seja onde for, nós vamos estar procurando um salão que esteja mais ou menos em cima desse preço. Daí pra menos. Alexandre, por que vocês pegaram emprestados os computadores do telecentro do centro? Porque na verdade, como deu um prazo pra nós de uma semana, então nós já trouxemos eles. Porque aquilo lá que está ali embaixo, que vai pra lá? Ele vai pra lá. Mas eles estão sendo utilizados... Com a próxima semana. Hoje eles estão sendo utilizados no telecentro ali. Eu tenho que devolver pra lá. A menina falou que foi retirado. Tem dois locais. Tem o de baixo, na biblioteca, e tem o de cima. A menina falou que foi retirado de cima. Ela deu entrevista pra mim apontando os computadores, que foi em cima. Não, o que foi retirado foi de baixo. Ela falou que foi de cima. Eu, principalmente, não vou ficar no disque-disque do computador, se é de baixo ou de cima. Até porque são equipamentos da prefeitura. O importante é deixar bem claro que não há nenhuma ilegalidade e não há nenhum centavo de prejuízo para os cofres da prefeitura. É assim que nós pautamos, é assim o princípio da administração. Por isso que nós não temos medo de dar qualquer esclarecimento pra você. Qualquer questionamento pode nos procurar que nós vamos dar. Por que o prefeito, na entrevista, ele fala que em uma semana já estaria funcionando? Porque era uma garantia que a Embratel nos deu. Então quem faltou com a garantia, quem faltou com a palavra, foi a Embratel. Eu não posso dizer que faltou com a garantia ou com a palavra. Apenas não cumpriu aquilo que foi prometido. Agora, a transferência de antena, eles falam que é difícil, tem que tirar e colocar. Não entendo a parte técnica. Nós aguardamos. Uma coisa é certa. Lá embaixo continua funcionando. Não parou. Nós pegamos os micros ociosos e vamos fazer esse remanejamento. E em seguida, a totalidade. O telecentro continua ali. O centro de inclusão digital vai ser destinado com acessibilidade a outro local. E o acesso a São Paulo já está sendo preparado a acessibilidade pra cumprir um TAC. Quando que vai estar funcionando esse CID? Pra que vocês não percam a placa de inauguração. A placa jamais vai ser perdida. Até porque lá tem o nome do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores e o compromisso com a população. Então quer dizer que a primeira inauguração ainda vai valer. Ela vai estar em vigor. A primeira inauguração chama-se Centro de Inclusão Digital. Ali, ou a 30 metros, ou em outro local, vai funcionar. Quando que é a previsão? O senhor sabe mais ou menos? A previsão só depende agora do prédio da Embratel. De interesse, primeiramente, é naquele local. Qual é a possibilidade desse Centro de Inclusão Digital se aproximar mais ainda do Justino? Se houver imóvel disponível nesse valor e a Embratel dizer que há viabilidade, é a principal ideia, porque era lá que a gente queria colocar antes. Atender o bairro do Justino, até por merecimento e esquecimento. Tranquilo, então. Secretários, muito obrigado pelas informações e um bom dia. Guto, continuem sendo sério conosco. Seja bem-vindo. Obrigado.